Foi pouca sorte encontrar-te, mas foi um bem conhecer-te, o que perdi achar-te, ganhei depois sem perder-te, o que perdi em achar-te, ganhei depois sem perder-te. Como vejo, não estou dado, nem descrente, nem vencido, nem sequer surpreendido, de um sonho amado, acabado, apenas estou confirmado, confirmado, de perder-te. Por isso quero esquecer-te, e ao mesmo tempo, lembrar-te foi pouca sorte encontrar-te, mas foi um bem conhecer-te. Se é Deus que vem na final, tanto almas que vem-nos à gente, nossas almas, certamente, não era o pai ideal, portanto, ponto final. Mas olha, quero dizer-te, sem perder-te, defender-te, defender-te, ou criticar-te, o que perdi achar-te, ganhei depois sem perder-te. Mas olha, quero dizer-te, sem perder-te. Recordei-te, passei, fico a pensar, sem saber, porque foi que te encontrei, se eu tinha que te perder. Porque foi que te encontrei, se eu tinha que te perder. Lindo! Muito lindo! Obrigado! 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 Obrigado!